Nesse mês de abril, a Uninassal vai realizar uma mesa redonda para falar sobre o direito dos animais. E quem vai trazer mais informações para a gente é o Diomar Sobrinho, que é coordenador do curso de medicina veterinária. E Diomar, como é que vai funcionar essa mesa redonda? Então, esse evento é um evento promovido pela Liga Acadêmica de Medicina Veterinária, um evento aberto ao público, onde o principal intuito é conscientizar nossos alunos e também a população um evento aberto ao público sobre os direitos dos animais. Nesse mês, alusiva para que a gente nos atente aos cuidados que a gente tem com esses animais, para que a gente proteja esses animais cada dia. E nessa programação, quem é que vai participar? Então, terá a presença de dois médicos veterinários, especialistas em atendimento a esses animais que prestam serviços à ONG, terá a superintendente da causa animal no Estado de Sergipe e também um delegado, que é justamente para que eles tirem as dúvidas de como devem agir quando a gente tiver conhecimento do acontecimento de algum maltrato. Então, é preciso falar sobre os direitos dos animais, principalmente porque tem muitos casos de maus tratos, não é verdade? Com certeza. A gente vê direito do idoso, direito das crianças, direito dos animais. E a gente, nesse mês, a gente quer fortalecer essa causa e a medicina veterinária da Unasal se preocupa muito com isso. Não basta qualificar o nosso aluno para ser um profissional. Ele vai ser um profissional de excelência, mas que eles estejam imbuídos em todas as causas animal. Então, vamos reforçar aí o convite? Sim, então, sábado, dia 13, das 9h ao meio-dia, um quilo de alimento e qualquer coisa, é só buscar nossas redes sociais, da Unasal, da Liga Acadêmica e todos serão bem-vindos.